Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 362 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica. Nós vamos ler os capítulos 1 ao 5 do livro de Apocalipse. Vamos à leitura? Capítulo 1. Prefácio. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Saudação às sete igrejas da Ásia. João, às sete igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A visão de Jesus glorificado. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. Eu ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta dizendo, Escreva num livro o que você vê, emandio as sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, ao me voltar, vi sete candelabros de ouro e, no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva-lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha sete estrelas e da sua boca saía uma fiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos sete candelabros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candelabros são as sete igrejas. Capítulo 2 Carta à Igreja em Éfeso Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheça as obras que você realiza, tanto seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Carta à Igreja de Esmirna Ao anjo da igreja em Esmirna escreva Estas coisas, diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto, sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de dez dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Carta à Igreja em Pérgamo Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva Estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheça o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos Nicolaitas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Carta à Igreja em Tiatira Ao anjo da igreja em Tiatira escreva Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço. A sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você, o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3 Carta à Igreja em Sardes Ao anjo da igreja em Sardes, escreva Estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheça as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você, de modo nenhum, saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à Igreja em Filadélfia Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheça as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu o guardarei da hora da aprovação que é de vir sobre o mundo inteiro, para por aprovos que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja em Laodiceia Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com o meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 4 A Visão do Trono de Deus Depois destas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse, Suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente, eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também vinte e quatro tronos, e neles estavam sentados vinte e quatro anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saiam sete relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Diante do trono havia como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por de trás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando estava voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinha um descanso, nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os vinte e quatro anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre, e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Capítulo 5 E os quatro seres viventes respondiam, Também os anciãos se prostraram e adoraram. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até amanhã.